E no vídeo de hoje a gente tá aqui em pleno o Atacadista No meio do nada, o vídeo mais aleatório da face desse planeta pra fazer o melhor churro desse planeta até Vamos tentar fazer churros pela primeira vez Primeira vez, espero que dê tudo certo A gente baixou um vídeo como inspiração E se Deus quiser vai dar tudo certo nesse vídeo que é fácil, né? Sem queimar Sem queimar, mano, é muito fácil a receita Não é possível que a gente vá errar nessa receita E a gente gosta muito de churros, mano É, você fala isso em todo início de vídeo sem me dar ruim É verdade Não, pá, mano, vai dar certo, pelo amor de Deus Não joga energias negativas não, Bibi, ó Energias negativas Energias negativas, meu Bibi, vai dar certo, né não? Se ele é meio doido da cabeça Ah, tu também é, Aleita, é doidinha, ó Ai, ai Então é isso, mano Vamos mostrar os ingredientes pra vocês agora E esse aqui é o vídeo que a gente viu como inspiração Vocês lembram do último vídeo que a gente fez desse cara aqui? Foi o vídeo do Fini, tu lembra? Lembro Então, esse aqui vai dar certo Não, vai dar certo Não, 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 vai dar certo Esse vídeo dele aqui é muito fácil, mano Olha, água, aí manteiga Aí depois açúcar Vão acompanhando Aí um pouquinho de sal Aí serve Quando borbulhar, joga farinha de trigo Mexe, mexe, mexe Até virar essa papo aí Depois dois ovos Mexe, mexe, mexe E acabou, mano Acabou Esse recipiente aí, mano A gente não tem Aí o que acontece? Tem um plano B Qual que é o plano B? A gente vai comprar uma garrafa pet de refrigerante Vai furar a tampa Igual uma estrelinha E pronto E vai sair igualzinho o churro E dentro A gente tem um negócio lá na casa dela Que é tipo um negócio de furar com um canozinho Aí vai dar pra enfiar dentro e jogar o recheio Então o que a gente vai comprar? Basicamente esses ingredientes E vamos comprar o recheio E ir pra casa dela pra tentar fazer esses churros, né não? E partiu Partiu bebês Vamos lá, mano Vamos lá Xícara de água Tem na tua casa, né? Não é possível que eu tenha água na tua casa Meia xícara de manteiga Duas colheres de açúcar Tem na casa dela Uma pitada de sal Tem na casa dela Não é possível que não tenha uma pitada de sal Olha, a cara do Elis É, mano, isso aqui Quem me ensinou usar isso aqui foi minha mãe A minha mãe usava na comida misturada com tudo O cocô sai lisinho E funciona, mano É pra quem caga duro Vamos voltar pra cá Aí quando espumar Eu coloquei até o preparo, olha Quando espumar Coloca uma xícara de farinha de trigo Tem na casa dela Mexe até ficar o olhinho Ovo também tem na casa Ovo tem na casa dela Mexe bem até esfriar E coloca no recipiente Então, olha Canela não tem na casa O que a gente vai comprar? Canela em pó Doce de leite Que é pra fazer o recheio do meu churro O recheio de dentro E o recheio Não, o doce de leite é pro recheio do teu O recheio do meu vai ser beijinho Então vamos comprar uma lata de beijinho Uma lata de doce de leite E a canela em pó Com o maior negócio aí Como é? Canta pra não dar direito ao torão E o baby Passa vergonha aí no pix Não, não, não A gente tava lá gravando dançando É do nada a ver Passou assim, olha Olhando pra gente Ih, parou que tá feio Vamos voltar pro YouTube Que vida de cantor, né? Pra nós Já vamos procurar aqui a canela Canela, vamos ver se nós achamos Ó, oh, Jenny Canela Canela, essa mesmo Canela pra misturar com açúcar Se tu gostasse de Nutella, Jenny Olha, tinha aqui, ó Não, não, não O recheio de Nutella Mas tem aqui, ó Doce de leite, ó Certinho E também É, e também É o melhor O que acontece, mano? A gente não tá achando o beijinho Esse daqui, olha Esse creme aqui Não sei o que De cocada cremosa Cocada cremosa Eu não levo, por quê? Porque eu não sei se é pastoso E nem é beijinho, né? Igual isso aqui, ó Isso aqui é pastoso Dá pra tu colocar dentro dos churros pra comer Já isso aqui, eu não sei, né, mãe? O almoço vai ajudar a gente encontrar o beijinho O que acontece, mano? Ele foi lá, viu e disse que não vai ter Ou seja, vamos ter que ir em outro mercado Outro mercado Ou pior Vamos ter que ir em outro mercado Nós já queria achar tudo aqui, mano Pra ir pra casa dela Mas vamos ter que ir lá no outro mercado Pra pegar o beijinho Compramos tudo, mano Tudo aqui Os três itens Tá faltando só o beijinho Que agora a gente vai no outros Outro comércio Ou outros comércios Até achar esse beijinho Vamos achar esse beijinho Que é o recheio dos churros que eu quero, né? Que eu gosto E eu gosto do doce de leite Uma hora depois Achou, gente Uhul! Consegui mostrar Só que essa marca não é tão boa, né? A marca não é tão boa Mas é o que temos Infelizmente aquela marca top da Ninho Da Nestlé Não tem mais, mano Não achou Mas pelo menos tem beijinho Então tem esse Conseguimos comprar tudo Agora vamos embora Partiu Tá me bater por quê? Tá, amor É Uma vez uma marca-texto Uma vez uma marca-texto Eu tive que cortar Pra poder fazer a gambiarra Pra fazer isso aqui Olha a mágica, Dini Aí desse jeito Tu coloca dentro do churro Da senhora Val E espreme Doce Doce Entendeu? Ah, agora eu entendi Fazer o melhor churro da face desse planeta Água Manteiga Açúcar Sal Trigo Dois ovos Beleza Isso aqui é pra fazer a massa Do melhor churro da face desse planeta Terra Beleza Aí agora o recheio Eu escolhi beijinho Foi isso aqui que nós quase não achamos Beijinho E o recheio da bonita Vai ser esse aqui Doce de leite Mano, ela ama doce de leite E beleza Pra nós melar o churro no açúcar Tem que ter isso aqui, olha É açúcar e canela Então é isso, mano Isso aqui é pra fazer o recheio Que é a gambiarra Porque nós é pobre Porque isso E tá aqui os negocinhos pra fazer o churro Então vamos meter a mão na massa Fechou? Então toca lá Sem queimar Sem queimar E vamos lá Cuspa É o que? É o que, moço? E vamos lá Tamando a massa Primeiro ali Caio do fogo Não se queimando Eita, quebra Tu comprou? E não quebrou Na panela da Jeffrey Aí um copo de água Duas colheres de manteiga Duas colheres de manteiga Bem porruda Deixa eu pegar aqui, olha Duas colheronas assim Blau Chablau Mais uma Chablau Duas colheres de açúcar E mais Vai pegar outra colher, né? Tá chitando Eu ia colocar a mesma Eli? Não Não Outra colher E vamos lá Duas colheres De açúcar De açúcar Ó, tá polvuda aqui, ó Aham, eu tô gostando Uau Uma pintadinha de sal Chablau Isso vai dar bom, velho Aí mexe É, assim não, velho Pega essa daqui, ó E agora mexe até borbulhar Ele falou que vai mexer até Com aquelas bolhas Assim, aquelas borbulhem Que tá fervendo, né? É, tá fervendo Então vamos lá Depois que tiver borbulhando Desse jeito aqui, mano Agora taca a farinha Farinha de trigo Uma xícara de farinha Isso E vamos continuar mexendo Até criar uma massa Assim, olha Essa massa aqui, ó Caralho Deus cê Tá massa, velho Vamos tacar dois ovos Na frente da coragem Foi um primeiro ovo Ainda bem que não tá foi Porque se tivesse podre Estragar tudo É, dois ovos Agora só mexer tudo Só mexer tudo Alguns momentos depois Terminamos de mexer, mano Fica assim Só que só tem um detalhe Comedinha ali na cozinha Tem que acontecer, né, mano? Fão sério? É, esquecemos de comprar uma garrafa pet Pra fazer, tipo, furinho no bico É, como a gente não tem a máquina específica Pra fazer Então ele fez numa garrafa pet, ó A gente vai ter que comprar Essa garrafa petzinha Um refrigerante de 600ml Pra furar a tampa E colocar massa dentro Pra poder sair certinho No formato do churro Aí vocês podem perguntar Por que a gente não usa esse daqui? Esse daqui, mano É específico pra colocar o recheio dentro Você vai colocar o recheio aqui Vai usar esse furinho Enfiar dentro do churro Depois que tiver frito Enfiar o recheio dentro Entendeu? É isso Não, velho Tinha que ser nosso Pra esquecer de comprar o refrigerante Tinha que ser Tinha que ser Se não faço nada Não faz esse Burrice E é isso, mano Mas tem culpa? Não tem, mano Não tem Mas acontece E a Jane A Jane foi tão lenta Que a gente não tinha entendido Como era Que fazer o furo na garrafa E sair no formato do churro Eu pensei Que se, por exemplo Eu tentei Eu tentei Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pensei que se a garrafa fosse de 600ml O churro ia sair grandão Porque a garrafa é grande, né? Não vai ser Mas é pela tampa, né? É porque todas as tampas Das garrafinhas É padrão, né? É todo no tamanho Então o diferencial da garrafa inteira Vai ser pra caber mais massa Entendeu? Chegamos aqui, mano E olha só Essa aqui dá perfeita, velho Porque nós colocamos o recheio aqui E espreme E sai aqui pela tampa E aqui a gente faz o cortezinho A espelhinha Passa aí no formato do churro certinho Que também dá perfeita Essa daqui, né? Perfeito Olha só, mano Pra vocês verem aqui a tampa Ó, o mesmo tamanho A tampa da coca grande E da coca pequena Universal, mãe Vamos deixar essa coca aqui dentro Pra nós usar essa garrafa vazia Meu Deus Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Oi! Holy shit! Oh my God! Agora, mano, vamos cortar aqui, olha Pra poder colocar massa aqui dentro A ideia é que, olha Coloca a massa aqui E aí vai espremendo, ó É, mas aí tem que fazer a estrela aqui, né? Isso, agora vamos fazer a estrela Ligar o fogo E esquentar tipo uma faca Vamos fazer aqui na direção da coca cola O primeiro furo Holy shit, holy shit O que é holy shit ali? Pronto Tá aqui o primeiro furinho Vamos pro segundo agora Já tem um, dois Aí aqui, olha Ó, tá quase Tá saindo Então, acho que é isso, Jenny, ó Já foi a primeira ponta Ih, olha Isso, menino E aí, se não der certo, mano? Não sei Aí tem a outra tampa da coca Não, já É, vamos usar a outra tampa Porque essa aqui já deu errado, sabia? Ih, rapaz O jeito certo é assim, mano Faz aqui e aqui Esse é o jeito certo, ouvindo Aqui e aqui Aí faz aqui a outra ponta, ó Foi Mais uma ponta Gente, meu Deus, mano Ele não está errando, velho Que merda, hein? Pronto, ó Vamos se espelhar por aqui, ó Dois chifrinhos Dois chifrinhos Dois chifrinhos E um Por favor, meu Deus Tem que dar certo Então, olha Tem que ser Não pode ser reto Tem que ser dobrado, ó Tem que ser em formato Não, não esquentou ainda, não Deixa eu ver Ó, tem que ser assim, ó Em formato de estrela Isso, é isso mesmo Ó, deu certo, Dini Se a gente conseguir Vocês também não conseguirem Se vocês Vocês vão ter potencial Nós errou dois, ó Tá errado, tá? Mas esse aqui tá dando certo Ó, certinho Tá ótimo Certinho Tá igual a minha cara, tá? Mas foi o máximo que a gente conseguiu Foi Vamos só fazer um testezinho aqui Pra ver se vai sair mais ou menos Vamos fazer o teste agora Olha a ideia Olha a ideia que deu certinho, ó Caralho, que deu certo, amor Vocês tão vendo aí? Então deu certo Deu certo Deu certo Ele é pequenininho Vocês tão vendo aí? É, sobra o espaço Aí a gente achou esse copo, mano Que dá certinho, ó Prontinho Ela vai usar só o copo E já vai fazer a primeira A primeira tirinha dela Vai, três, dois, um E vai Grava Olha, mano Isso Vai, 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 vai Isso, isso Perfeito, perfeito Tá bom, tá bom Tá bom, cocôzinho Desse tamanho, cocôzinho Aí nós corta aqui Pronto, já foi o primeiro Olha só, velho Ficou muito top Esse aqui é o primeiro churros Lá vai ela fazer o segundo Olha a cara dela Olha a cara dela Tem que ir esticando Tem que ir esticando, Dini Isso, vai, vai, vai Não pode ficar muito grande Temos dois churros dela A glória Eu vou fazer o teu, né, mano E lá vai Fazer o meu cocôzinho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Top, né Corta, corta, corta Corta com a faca Cortou o cocôzinho Pronto Já vamos pro segundo Vai Vai, corta, corta Pronto Então lá vai Mais um Eita, deusinha Agora já coloca lá dentro Gente, agora já jogou a raiva Começou a sair fumaça, velho Então lá vai o primeiro Já colocou o segundo Tá bom, só dois, né Vou cortar o terceiro também Dini, olha isso, velho Olha isso, gente Meu Deus, esse aqui já tá bom Já até Ou será que o óleo tá muito quente, Dini Tá bom, não, gira Se não, se não, vai ficar pretão Pode tirar os três Vai, bota um outro Só que eu não fiquei sem medo agora, Dini Esse é bom misturar, não, vai dar ação Dini, olha isso Eu acho que tá bom, velho Amor, eu acho que tá Deixa assim Eu tô com medo de tá crua, velho Não vai ver com medo É, vamos ver com medo É verdade Vamos ver, vamos ver Já tira lá o bicho, ó Esse aqui sim parece que vai ficar bom Porque olha aí, ó Ele tá fritando mais, ó É isso que eu tava tentando de explicar, ó É que ele lá Mal cheio Mal, mal Triscorno já ficou preto Pronto Tá aqui o primeiro Segundo Essa é a hora da verdade Vamos fazer nesses dois aqui Que ficou mais tempo, né Vamos pra cá agora Coloca aqui, ó O prato Vamos jogar aqui dentro, olha Canela Canela, açúcar Vamos misturar o trem Agora a Japhne vai misturar melhorzinho, mano Olha, ó Só misturar o açúcar com a canela, né Para lá Então, mistura bem, ó Misturando Mistura, mistura Pega um Eu vou pegar só o primeiro É, pega só um pra fazer o teste Mela Mela com açúcar aí, ó Pronto O que acontece, mano? A gente abriu e tá meio cruzão dentro, entendeu? Esses três que foram o que torrou mais rápido Então nós vamos fazendo esse aqui Que foi o que ficou mais tempo Olha, esse aqui tá com uma aparência mais de boa Então vamos misturar esses aqui E outra coisa Enquanto ela mistura Eu vou colocar aqui dentro logo o recheio Ah, mas por aí que o da mulher fica top Nossa, ficou bem feio Bem simples, tipo O da mulher fica incrível, velho O que a gente compra lá na praça É, mas tá com cheio de chuva até Olha aqui como tá ficando, ó Dentro Aham Top Aí agora aqui, ó Vamos colocar isso aqui Foi Vai, Jane Vai dar certo, ó Deixa eu começar aí Será que vai? Não vai dando não Vixe, vixe, vixe Bora ver Faz com esse bicho aqui mesmo sozinho É, só com ele Foi Com muita força Vamos tentar aqui agora, né? Vamos furar aqui Meu Deus Vai E jogar lá dentro agora Eita, 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 eita Vai, vai Deixa ele em pé, deixa ele em pé Deixa ele em pé Ah Ah Meu Deus Esse churro tá uma derrota Mas será que tá bom? Ah, tá fofo, Felipe Agora é hora da gata provar, né? Ver se tá bom Pode ir? Já, já pode provar, já Tá bom? Tá bom Para, fala a verdade, mano Para, velho Não bota fé, não, gente Diz que deu errado, não Ó Tá bom Tem certeza, velho? Não tá convencendo, não Tô com a cara Não Deixa eu pavar aqui Não tô convencendo Você é muito filha da mãe, mano Bora ver se tá bom, velho Uns 5x mesmo, né? Uhum Oxi Tá bom Tá de boa? Nossa, mano Tá incrível, velho Como um doce de leite? Ei Ela tava com uma cara de muito de filha da mãe Eu pensei assim Ela tá comigo, é? Ó, vou colocar um pouco de... 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 Como é isso? Beijinho Nossa Tá bom Perfeito, velho Mano, só dá o seguinte Com isso aqui, deu errado Por isso que a gente tava comendo assim, ó Tipo, colocando assim, ó Porque já que não deu pra colocar dentro do churros, né? Eu acho que vocês até imaginavam que ia dar errado Mas é isso, ó Mas eu não tava comendo assim Prova isso daqui pra tu ver Então, mano, não deu errado, não Eu tava com medo de ter dado errado Porque é igual lá no... 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 Aquele da goiabada? Não, da goiabada Tu fez a mesma cara no da goiabada Aí eu pensei que era o que é que tu tá razoando Melhor teu nariz Vai, pode comer, vai Nossa, né? Tá perfeito, mano Eu gostei Doce de leite Tu prefere doce de leite, né? Mano, porque ela é muito fã de doce de leite Mas esse doce de leite aqui, ela taca no chão Parece um pedaço de... 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 De quê? Sei lá De cimento De cimento Taca, taca negócio aí Provando round 2 Taca na boca pra ver se não cabe Cabe tudo Comeu o chu Comeu tudo Deu boa, né? Perfeito, velho É isso, mano Então conseguiam fazer Eu fiquei com medo de dar errado Mas não deu errado não, mano E aqui, olha O açuquinho é com... Olha só bonito Mas só, mano É, mais ou menos É, mais ou menos Bonito não tá Mas tá gostoso Mistura Mistura com açúcar Olha aí, olha aí, olha Olha aí, olha aí Hum... Tá muito bom, velho Então é isso, mano Passa na cara de vocês Vocês não vão se arrepender Muito bom E é isso, mano Nosso jus ficou assim Olha, o meu aqui é de doce de leite É de beijinho Mostra lá o teu E o meu é de doce de leite E a gente tá comendo muito, né? O que tem que ter a falar? Tem que falar que ficou... Ah, meu nariz Hum... Tem que falar que a gente tentou, né? E deu certo Tá com gostinho mesmo de churros Tá Mas dava pra ser melhor Dá pra ficar, tipo, mais durinho Mais não sei o quê É, tá molinho Tá molinho, mas tá gostoso Tá com gosto de churros Então é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Já se inscreve Meus amores, é isso Um beijão